Hello, hello! Bem-vindos a mais um mini-review de cenas do Private Joke. Como podem desenhar não só pela minha roupa festiva, como sobretudo pelo nome do vídeo que está aqui em baixo. Eu acabei de ir ver o Office Christmas Party, o Festa Natal da Empresa, não é? Bom título, sólido, só trabalho na tradução. O filme é, obviamente, sobre o Festa Natal da Empresa. E até me admira que temos estado tanto tempo sem um filme destes, porque Hollywood gosta tanto de pegar nestas situações que toda a gente conhece e que toda a gente já viveu, que realmente estranha. Temos chegado até 2016 sem um filme sobre esta temática. No entanto, finalmente fizeram e o filme tem o elenco do Caracas. Mas o elenco acaba por ser exatamente um dos problemas do filme, porque com grande poder tens grande responsabilidade para citar o filme do Spider-Man, porque quando tens um elenco que tem o T.G. Miller, que entre o Deadpool no cinema e o Silicon Valley foi das pessoas mais engraçadas em qualquer ecrã em 2016. Quando tens o Olivia Munn, que, oh meu Deus, é tão giro e tão engraçado e tão fixe e tão giro e tão engraçado ao mesmo tempo. Quando tens o Jason Bateman, que é o maior, apesar de fazer sempre, sempre, sempre de Jason Bateman. Quando tens a Jennifer Aniston, que eu gosto muito. Se bem que temos que falar sobre a Jennifer Aniston. O que é que aconteceu na vida ou na carreira desta senhora que só lhe dão, pai, há 10 anos, que só lhe dão o mesmo papel sempre da mulher amargurada e mal disposta e de mal com a vida. E que é o papel dela aqui outra vez. Quando tens o Rob Cordrick, quando tens o Courtney B. Vance, que provou na série do Roger Simpson, que é dos melhores atores a trabalhar neste momento. Quando tens a Kate McKinnon do SNL e do Ghostbusters, que eu até achei mais graça neste filme do que no Ghostbusters. Quando tens esta gente toda, ainda tens três ou quatro atores e atrizes que são aqueles que quando tu vês, tu não sabes exatamente de onde é que os conheces, mas sabes que eles são bons e são engraçados e tens três ou quatro desse aqui. Quando tens esta gente toda, tens a obrigação de ter um filme mais engraçado que este. Porque o filme é só mais ou menos engraçado. A história é absolutamente previsível, nós estamos sempre três passos à frente da história. O que não era necessariamente grave se o filme fosse mais engraçado. Se o filme fosse realmente engraçado, uma pessoa que perdoava, eles perdoavam os problemas de previsibilidade da história, mas os filmes são, eh, tem bons medos, tem boas situações, o elenco esforça-se todo. Só que o filme, só que devia ser mais engraçado. Devia ser mais engraçado. E, portanto, podem ver um filme. O filme, lá está, não é mau. Nesta altura das festas de Natal da empresa, podem ter boas ideias para a vossa festa de Natal. Ah, não. Portanto, oficialmente vou dar um 6 em Dead of Film, já perceberam porquê, porque tem um elenco muito forte que merecia um filme mais engraçado que este. Não tem. Esta semana saiu Rogue One do Star Wars. Provavelmente vou fazer um vídeo destes com o Gui logo depois de terem visto o filme. Não prometo, mas em princípio sim. Entretanto, façam um like no vídeo se tiverem gostado. Se não tiverem, não façam. Não sejam hipócritas, porque isto é época de Natal. Façam um subscribe no nosso YouTube. Façam um like no nosso Facebook. Nós partilhamos lá cenas engraçadas também. Interessantes, trailers e isso. E é isso. Comentários, perguntas, deixem na caixinha nos comentários. E até à próxima. Já se pode dizer Feliz Natal? Acho que já estamos a meio de dezembro. Já se pode dizer Feliz Natal. Eu estou vestido desta maneira idiota. Portanto, um Santíssimo Natal e vemos no próximo mini review de cenas.